Música Os primeiros molares superiores têm a função de triturar os alimentos, representados pelo algarismo 6 sobre uma reta horizontal e outra vertical à direita ou à esquerda na notação gráfica e pelos números 16 e 26 na notação FDI, e rompem, em média, aos 6 anos de idade, têm sua risogênese consolidada entre 9 e 10 anos de idade e compõem a dentição mista. Apresentam um comprimento médio total de 20 mm, um comprimento médio coronário de 7,5 mm e um comprimento médio radicular de 12,5 mm. Apresentam uma largura média coronária de 10,4 mm e uma espessura média coronária de 11,3 mm. Música Os sulcos principais que compõem esta face são o vestíbulo ocluso mesial e o línguo ocluso distal, que juntos formam uma imagem semelhante à de um H. Música Sua face vestibular apresenta formato trapezoidal, com as faces proximais convergentes para a região cervical do dente. Música Sua face palatina apresenta a foceta lingual, até onde o sulco línguo ocluso distal estende-se. Ainda nesta face, em 60% dos casos, podemos observar uma protuberância com formato semelhante ao de uma cúspide, chamada de tubérculo de carabele. Música Sua face proximal apresenta formato retangular, com a dimensão vestíbulo-lingual maior que a sérvico-oclusal. Música Falando agora sobre os segundos molares superiores, também tem a função de triturar os alimentos. São representados pelo algarismo 7, sobre uma reta horizontal e outra vertical à direita ou à esquerda, na notação gráfica, e pelos números 17 e 27 na notação FDI. E rompem, em média, entre os 12 e 14 anos de idade, e tem sorrisogênese consolidada entre os 14 e 16 anos de idade. Música Apresenta um comprimento médio total de 19 milímetros, um comprimento médio coronário de 7,3 milímetros, e um comprimento médio radicular de 11,7 milímetros. Apresenta uma largura média coronária de 9,6 milímetros, e uma espessura média coronária de 11,2 milímetros. Música Quanto à anatomia coronária destes dentes, podem apresentar-se como tetracuspidados ou tricuspidados. No caso de serem tetracuspidados, apresentarão duas cúspides vestibulares, uma mesivestibular e outra disto vestibular, e duas cúspides palatinas, uma mesopalatina e outra distopalatina. Neste caso, seus sucos principais denominam-se mesodistal, ocluso vestibular e ocluso lingual, que formarão uma imagem semelhante a de um H inclinado. Música Já no caso de serem tricuspidados, apresentarão duas cúspides vestibulares, uma mesovestibular e outra disto vestibular, e uma cúspide palatina. Neste caso, apresentarão apenas dois sucos principais, um mesodistal e outro ocluso vestibular, formando uma imagem semelhante a de um T. Música Sua face vestibular apresenta a forma de um quadrilátero, com a cúspide mesovestibular maior que a disto vestibular em volume e altura. Música Em sua face palatina, também observamos que a cúspide mesiopalatina se mostra maior que a distopalatina. Música Agora, trouxemos aqui alguns dados comparativos entre os dois dentes abordados neste vídeo. Fique à vontade para pausar e ler com calma as informações contidas nas tabelas a seguir. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Fique à vontade para pausar e ler com calma as informações contidas nas tabelas. Fique à vontade para pausar e ler com calma as informações contidas nas tabelas. Fique à vontade para pausar e ler com calma as informações contidas nas tabelas. Fique à vontade para pausar e ler com calma as informações contidas nas tabelas.